Profissionais de engenharia e agronomia traçando as metas para o melhor desenvolvimento das ações nos municípios. Em três temáticas diferentes, eles expuseram o que é feito atualmente e como aprimorar o desempenho aplicado. No primeiro painel, a gestão ambiental na administração pública teve como moderador o promotor de justiça de Araxá, Márcio Oliveira Pereira. Nós temos com qualquer cidade alguns problemas ambientais, mas eu tenho visto por parte da administração interesse em equacionar, em resolver. Temos uma situação, digamos, não satisfatória, mas pelo menos controlada. Temos alguns problemas que diz respeito à ocupação irregular de áreas verdes, de áreas de preservação permanente, mas isso é uma situação que ocorre em todo o país e estamos procurando solução, junto com o poder público municipal, o poder público estadual e federal para essas questões aqui em Araxá. O Conselho Regional é uma autarquia federal que regulamenta e fiscaliza o exercício dos profissionais do segmento nos últimos 83 anos. O cenário das 853 cidades mineiras precisa ser reavaliado. Esse é um cenário bastante preocupante, né? Nós temos uma lei que disciplina que tem que pôr fim aos lixões, tem toda uma questão ambiental para ser respeitada na questão do tratamento de esgoto, porém nós vivemos a maior crise da história do municipalismo, onde não se tem recurso para o básico, por dificuldades nos repassos por parte do governo do estado e por inúmeras outras dificuldades que a crise trouxe aos municípios. Então é um grande desafio, sabe? Eu tenho visto que os prefeitos têm feito o melhor de si, né? No caso da nossa região, a gente montou um consórcio para a questão da gestão do resíduo sólido. Nós temos hoje lá cinco municípios que compõem esse consórcio, estão vindo mais sete. Outra região de Itajubá, lá no sul de Minas, também já montou. Então estamos dando a destinação correta para o nosso lixo. O prefeito de Andradas, no sul de Minas, fala da proposta do evento que une representantes de outras regiões do estado para as discussões. Do profissional da engenharia entender o papel social que ele tem na formação dos municípios e o prefeito valorizar esse profissional. Para a sociedade isso significa segurança e qualidade nos serviços prestados. A NBR 15.575 é o tema do terceiro painel. Ela foi criada e entrou em vigor em 2013 e é exigida desde então para novos projetos. Outro tema abordado foi a segurança da população nas obras civis e na rede elétrica de distribuição. O presidente da Federação de Associações de Engenharia e Agronomia apresenta o que eles buscam definir após quase 24 horas de plenária. O nosso sistema existe para dar proteção à sociedade e essa proteção é feita da seguinte forma. É a segurança que a engenharia traz para as pessoas, é o bem-estar social e humano e é a busca do equilíbrio ambiental. Começou.